E quando o boy aparece com aquela grosseria toda, o que você faz para não se sentir dor e desconforto? Em primeiro lugar, o dono de um órgão grande, ele tem que estar ciente que ele tem um instrumento bacana e admirável, porém não é acessível a todos os locais, não é confortável em todas as posições, e ele tem que saber manejar, para que não machuque a sua parceira. Separei posições que aliviam o uso deste instrumento grandioso. E deixa as relações sexuais mais confortáveis, e a pessoa passa a sentir o prazer ao invés de ficar sentindo dor. Primeira posição, de quatro sem empinar. Nessa posição você consegue uma angulação reta, e a introdução fica confortável, você não empina, não muda a angulação, porque se você empina o quadril e deixa muito exposta a sua região de penetração, o que que acontece? O tubo, o espaço onde o órgão vai entrar, seja o tubo vaginal, o tubo retal, ele vai ficar curvado, né? Porque você vai fazer uma empinada com o bumbum, que vai fazer ele ficar curvado. E nessa ocasião, a entrada desse órgão tão avantajado, vai gerar transtorno, vai dilatar muito, vai dar uma estragada no espaço. Então, manter a angulação reta é indispensável para uma introdução nessa posição. E fica confortável se você fizer certinho. Você fica com os quatro apoios na superfície, mantém a coluna reta, quadril dobrado, pernas pra trás, normal. Você não vai morgar a sua coluna, nem pra cima, nem pra baixo. Você vai ter mais sucesso nessa penetração. Segunda é a deitada sobre a mesa. Nessa ocasião, também manter a angulação. A diferença é que nessa posição, você vai estar virada pra cima, de barriga pra cima, né? Então, você vai manter a angulação. O importante é manter a mesma altura do seu quadril, da sua vulva, no local do encaixe do órgão, você colocar alinhado com o órgão em ereção. Se ele está apontando pra cima, você tem que encaixar essa vulva mais pra cima. Se ele aponta mais pra baixo, essa vulva tem que ficar mais embaixo. O que não pode acontecer é ele estar em uma altura diferenciada. Por exemplo, você deitou ele sobre a mesa. Porém, ele é um homem mais alto. Então, ele vai vir de cima pra baixo, vai doer. Ou se ele é muito baixo, vai pra cima, vai doer, vai machucar. O ângulo aqui tem que estar reto. O tubo vaginal tem que estar reto para a entrada do órgão. Então, se no caso ele é mais alto, você tem que colocar um travesseiro debaixo da sua coluna ali, ó. E esse esporte tem que ficar debaixo do seu quadril e estender até a sua coluna, pra você ficar reta, porque senão você fica só com o quadril pra cima. E essa angulação vai ficar um pouquinho curvada. Então, você tem que pôr o travesseiro e deitar com a coluna toda e o quadril sobre ele. E pôr bem rentinho ali com a beirada da mesa, pra ele fazer o encaixe. Aí, dá certo. Se esse homem é muito baixo, na introdução, vai de cima pra baixo, vai te machucar. Aí, você pede pra ele subir em algo, pra dar uma angulação reta e encaixe, ficar perfeito. É uma posição que você, que vai receber a penetração, vai estar confortável e relaxada. Você vai ter um corpo bem apoiado. Você pode se tranquilizar e só receber. E ele consegue uma angulação boa. Nessa posição, você não sente desconforto com o órgão grande. Número 3 é de lado com a perninha fechada. Isso daí é pra fazer da sua coxa uma extensão do seu canal vaginal. É como se o seu canal vaginal fosse ficar enorme. Quando ele fazer a introdução, a sua coxa vai estar pressionando o órgão dele ali. E, pra ele, vai parecer que tá tudo dentro. Enquanto, às vezes, tá só a ponta ou só a metade. Então, a coxa vai servir de extensão para a introdução. O que vai te aliviar de receber esse órgão todo. Que, às vezes, nem cabe. E vocês ficam lá tentando, apertando. Ele vai, bate no colo do útero, machuca, dilata muito a entrada do canal. Então, é só prejuízo atrás de prejuízo. Então, para isso não acontecer, você pode fazer a posição de lado com a perna fechada. Essa é uma posição maravilhosa. Para quem tem um órgão aí, não tão acessível. Porque ele é muito grande. E mais uma posição que torna confortável para esse tipo de instrumento é o chup. Não consegue abocanhar o órgão todo igual um órgão menor. É mais fácil de fazer. Esse ponto, inclusive, é um prejuízo que os homens de órgão grande têm. Eu acho que, nessa ocasião, um homem que tem um órgão grande, eles não têm a sensação. Eles não experimentam a sensação de um chup profundo. Porque não é possível. E sem mais detalhes. Já sabe que não cabe na boca da pessoa um órgão de extremidades maiores. Então, são sensações que os homens que têm órgão grande não experimentam. Então, voltando ao caso do chup. Para a pessoa sentir melhores sensações, mesmo que você não está ali no chup, não consiga aprofundar. Você pode dar o apoio e fazer a extensão de mão. Então, quando você vai com a boca, você também trabalha com a mão no mesmo sentido da boca. Para quem está recebendo, a sensação é que você está abocanhando um pouco mais. Para quem está recebendo, a sensação é que está sendo mais profundo. Para quem está fazendo, na verdade, você está dando uma extensão aí, um suporte com a sua mão. Mas sempre passa um gel na mão, deixa a mão bem macia para parecer ao máximo com as sensações que a boca pode proporcionar. Essas são as posições mais confortáveis para você que tem um órgão grande fazer. Não machucar a sua parceira. E vocês terem uma relação sem ter uma relação dolorosa. Agora, pegue esse vídeo e compartilha com aquela sua amiga guerreira que ela vai precisar. Ela vai te agradecer depois. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Deixe o seu like e se inscreve no canal. Já falando de posições, vou deixar um link aqui de posições que preenche o canal vaginal, que deixa a mulher mais empolgada. Falando em posições e agrado, vou deixar aqui embaixo um método para você fazer a sua parceira ficar muito excitada e gozar muito. É só clicar nesse link aqui e você vai aprender a técnica passo a passo e depois você vai me agradecer. Um grande beijo e te encontro no próximo vídeo. Não esquece de mandar esse vídeo para aquela sua amiga guerreira que tem um boy bem instrumentado e que ela sofre com isso. Ela vai ficar muito agradecida. Um grande beijo e até a próxima.